Música A gente quer um distanciamento, um deslocamento muito grande dos parlamentares com a sociedade civil, com a população dos movimentos sociais. Poderia levar em conta melhor isso as próximas vezes que for relatar alguma coisa no congresso e no parlamento. E talvez, assim, um pedido de desculpa, não sei se o senhor se arrepende, de ver se 1% da população está dominando o congresso e o senhor está atendendo 1% da população. O senhor está atendendo 1% da população no seu país. O senhor está atendendo 1% da população, ele está atendendo 1% da população. Vambora, vambora, deixa aí ele. Você vai vai mudar Aleluia Estou salvando! Vocês estão imundas! Est dissolve em frente! Figue em esta wiecinha! G значит influenceanız no outro lado de seu amigo Nãoopedam em barulho adonar! Não foi nada de queismurram ou não Vocês estão imundas? Me oferecem esse bonde faz um lado também Obrigado.